Começa a partida entre Botafogo e São Paulo. O Botafogo hoje está de tricolor. Passe para o Toró. Chegou na esquerda. O Everton arrumou para dentro da grande área. Chega a bola agora com o Toró. Toró rolou. Cruzamento para dentro da grande área. O jogador do Botafogo aponta que foi desviada a bola pelo Fabinho. O árbitro. Bola ao São Paulo com o Luan. Vai embora. Bateu para o gol. Não pegou realmente. Se mexe o Shailon. Boa bola do Shailon. Tem chance o Brenner. Arrumou para dentro da grande área. Vamos ver só o Toró fazendo essa jogada. Caiu, levou por dentro. Ameaçou bater para o gol. Pega. Eu ia dizer que o Botafogo deu a presença. Olha aí o São Paulo chegando. Shailon de direita mesmo. Bate da trave. É, é canhoto. Mas a direita se apresentou para o lance. Não pode vacilar. Tem quatro minutos. O Botafogo vem com o Matheus Anjos. Vai bater para o gol. Futebol. Toró. Conseguiu ficar com ela. Jogou lá para dentro da grande área. Não era exatamente essa a intenção. Ela ficou sobrando ali para o Wellington. O Everton arrumou, girou, resolveu, bateu no gol. Compreensível até. Dinho Gaúcho e Assis lá no Paraguai. Olha que boa chegada do Botafogo. Agora a chance do gol. Fechava para a fase. Foi lá para o meio. Deu uma furada gigantesca. O Kaique bateu para o gol. E bateu para fora o Toró. Meteu para o Ronald. Vem para cima da marcação. Deu uma gingada em cima do Everton. Levou para o Ful. Muitos olhares para bater direto para o gol. E não dá trabalho para o goleiro. Vez para o Botafogo com o Kaique. Vai sobrar sem querer para o Ronald. Ficou na cara do gol. Volpi. Com o Gilson. É o Botafogo chegando perto da área. Bateu para o gol. Vitor Bolt. Essa saiu em velocidade. Foi. O Botafogo vai ao ataque na cobrança do escanteio. Toque de cabeça para o gol. Gol. Didi. Gol do Botafogo. Era clara a possibilidade. Fica esperto o Darley que pode vir chute direto para o gol. Mas para fora. Futebol. Do Rafinha. Deixou estatelado. Luan faz a rolada de bola. Volpi. Uma vez. Duas vezes. Tentou o Botafogo. Machucou. Tentou o Botafogo. Tentou o Botafogo. Tentou o Botafogo. Tentou o Botafogo.